Esse é meu rio E o cantor Elcio Reims esteve também no programa Gente Carioca Lá diretamente da Estácio, da Rua do Bispo Apresentando o Festival Internacional de Cinema Esse é meu rio Os poucos pontos aqui faltam E não vem da televisão Eu venho aqui e jamais falta E vem de sobra Inspiração Não há gente, não há gente Não há gente, não E o nosso fixe é te fazer sonhar Vem sobrir e até chorar Porque nós gostamos esse dia Vamos lá com o show Cameras, musicas e agora Ação Fazem nosso coração bater O palco, as palmas, o céu e o chão Deixam a emoção acontecer A noite não podemos compreender Pois, a palco, as palmas, a palmação e a nossa alma Podem não há gente, não há gente, não há gente, não há gente Não há gente, 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 não há E uma fofinha te fazer sonhar, nem sorrir e até chorar, nos rios nós vamos veria, vamos Elcio Raim, grande colega, cantor de primeira e apresentando essa festa de um nível, essa premiação aqui diretamente da faculdade, Estácio Campos, Rudo Bispo. Elcio, emocionado em apresentar um evento tão elegante, tão chique? Muito emocionado, é o terceiro ano que a gente tem o prazer de estar apresentando esse festival da realizadora Rosario Boyer e esse ano teve uma emoção adicional, que foi a gente poder premiar o Fernando Resch, a Cida Moraes, o Daniel Schnicks, o programa Gente Carioca, que a gente é fã e a audiência desse programa é maravilhosa, não é Resch? Que sempre que aparece, todo mundo na rua está falando, está comentando, está parando a gente, falando que viu a apresentação no Gente Carioca e vocês estão de parabéns. Esse festival é um festival realizado com muito trabalho, com muito esforço. foram 1.073 filmes selecionados, desculpa, foram 1.073 filmes participantes no mundo inteiro, 77 foram selecionados, finalmente houve essa premiação tão bacana, onde foram premiadas pessoas, artistas da Rússia, da Espanha, de Portugal. Ano passado a gente premiou também gente do Irã, gente dos Estados Unidos, aqui também esse ano da Alemanha, da Argentina, realmente é um festival internacional, o festival Brasil de cinema internacional. É uma coisa emocionante, não é? O espaço para a cultura, o espaço para a arte. E aí eu fiz essa música, que é a tradução de There's No Business Like Show Business. É Telmer, mano. É. Eu sou Telmer, mano. Ela que foi a principal gravadora, cantora maravilhosa, um talento, e aí a gente fez a versão para português que ficou, não há gente como a gente, não há gente a não. Não é que somos todos povos da ribalta, do cinema e da televisão, e é uma música que emociona sempre, ainda mais com a sua presença, que é um grande ator, um grande apresentador, um grande artista mesmo. Obrigado, Elcio. Parabéns pelo seu empreendimento. É um sucesso, será um sucesso no quarto, quinto, sexto, por 120 anos. Fernando Reschke.